Agora aqui na rua Coelho Barradas, ainda na Vila Prudente, na farra da fiação, olha o que tem aqui na altura da minha mão, tá aqui ó, fiação. É por todo lado, daqui a pouco vai comprometer o passeio público, o pedestre vai botar o fio no pescoço, tem que parar isso. Na cidade toda e principalmente aqui na Vila Prudente, a subprefeitura tem que combater isso junto às concessionárias. O prefeito Bruno Covas não aceita esse tipo de gozo e a população não paga por isso. Muda a Vila Prudente, mas muda logo, chega da velha política e da política velha.